Fala com nós família, estamos aqui pra trazer mais um vídeo tão pesado pra vocês Dessa vez aí, mais aí agora, sessão de cortes aqui no canal Hoje a gente vai trazer um corte sobre o Flávio Augusto Foi lá no Flow Podcast e falou aí sobre os bilionários e tudo mais Então a gente sempre traz essa sessão aí de cortes pra vocês Vem comigo, antes de começar com o vídeo eu sempre falo com vocês Se quiser divulgar e tudo mais com a gente, chama a gente no e-mail marco2ececontato.com Demorou? Vamos começar com o vídeo Vou tá deixando passar o corte pra vocês e a gente comenta sobre isso aí depois, beleza? Você curte essas pilhas de teoria da conspiração ou você não liga pra essa parada? Não curto, cara O que você acha sobre o mundo? Você acha que tem Tem alguma coisa sobre o mundo que tu não sabe? Alguma força? Deve ter muita coisa que a gente não sabe Não acredito que possa existir muita coisa que a gente não sabe Eu fico pirando com isso às vezes, porque é louco assim É porque uma das paradas que o monarque pira aqui, vira e mexe é assim Porra, os bilionários Iluminati? Não, eu quero que os bilionários, eles têm uma sociedade que na verdade é os bilionários Eu não piro nisso não Eles que comandam o mundo? Eu não piro nisso não Não, na real eu piro nisso sim Olha aqui, eu não posso falar que senão vão me matar Boa, 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 boa É que você é bilionário, você é bilionário agora Eu sou bilionário pobre, cara Eu sou bilionário brasileiro, cara Cara com isso Não, mas eu imagino que tem os caras de uma dinastia, de milhões, de dois mil anos, tá ligado? Pô, dois mil anos? Ó, pensa, se você foi um rei em 1500 Que tem 500 anos O Almighty, todo poderoso Tu não ia querer perpetuar o poder que hoje em vida você tem de alguma forma? Criar uma... algum mecanismo? Hoje em dia, talvez mais recente, a gente tem forma de você criar mecanismos Você tem organizações, você tem um monte de coisa, você pode criar um contrato que vai perdurar durante os anos Tipo, você cria uma máquina que continua funcionando e depois que você morre Não, eu acho que se o cara tem uma riqueza, ele pode perpetuar a riqueza dele Fazendo investimentos, comprando ouro, comprando ativos, comprando terras Isso aí eu acredito que sim, exista sim Você tem famílias ricas Imagina a monarquia em Portugal Eu moro em Portugal Então a monarquia em Portugal tinha muitas riquezas Portugal é um país que não tem imposto sobre herança Então essa herança passa de geração para geração Entendeu Então você tem dinheiro velho, que é o que a gente chama Você tem um dinheiro velho, que é o herdado E você tem um dinheiro novo Você vai pegar ali a lista Você falou do bilionário Eu sou um cara... eu não sou bilionário em dólar Então eu sou bilionário brasileiro Estou na lista da Forbes brasileira Você pega ali essa lista A maioria é herdeiro A maioria é herdeiro Poucas pessoas começaram do zero Poucas pessoas podem dizer que o trem avariou e andou no meio Mas isso... Eu acho que é algo que te torna tão foda É... não te dá um... não te dá um... não dá uma mexidinha no ego Quando tu vê que tu tá na lista junto com uma porrada de herdeiro É... seus meros Tiveram anos aí na bonança... Não, imagina Eu acho assim que ego... todo mundo tem... se disser que não tem é mentira Todo mundo tem... E tal... eu procuro não cultivar isso Porque eu não acho que o valor tá aí Entendeu? Eu... é assim... eu sei que o valor não tá aí Então eu não quero cair na armadilha de cultivar ego Eu prefiro cultivar outras coisas Eu... eu assim... me sinto... É... é... Eu fui privilegiado no... no sentido de que eu consegui acertar o caminho rápido e cedo Aham... tá? Um momento certo, soube-identificar Soube-identificar Não foi sorte Eu aprendi Eu aprendi... tanto é que eu recomprei e fiz de novo Não é? Eu abri uma escola, deu certo Abri a segunda, deu certo Abri a terceira, deu certo Abri a décima, deu certo Abri a vigésima, deu certo Então não foi assim... Não é sorte Abri uma, deu certo Abri cinco, deu errado Depois abri uma, deu... não A gente foi... então eu aprendi a fazer Assim como um escultor faz a escultura de um cavalo, uma tora Ele faz quantos cavalos ele quiser Aprendeu a fazer Então eu aprendi a fazer negócio Aprendi a montar um negócio, a criar um negócio A entender a visão macro estratégica Entender a interação entre tecnologia, processos, gente, gestão de pessoas Marketing, comunicação, vendas Quando tu aprende isso, você repete Você replica Então eu começaria outro negócio hoje E eu teria alguma, talvez, dificuldade num produto ou outro Mas a gente aprenderia, já sabe o caminho Você acha que você tirasse em tudo que você tem, menos o conhecimento? Faria de novo Você viraria bilionário em 20 anos? Não sei Não sei essa história do bilionário Mas porque eu acho, assim, muito mais... ela é muito mais emblemática do que na prática É o que tem valor Porque qual a diferença entre 200 ou 1 bilhão ou 500? Bom, você que me disse Não, a vida é mesmo Você dá pra viver bem com muito menos, entendeu? Mas eu diria pra você que eu faria de novo Entendeu? Faria com outro produto Faria de outra forma Já ensinei pessoas a fazerem Que fizeram Caralho? Exatamente Várias pessoas Que se espelharam, que aprenderam, que a gente mentorou, que a gente ajudou e cresceram Porque tem uma fórmula Porque tem uma fórmula Entendeu? Claro, desculpa Não é bem fórmula Tem princípios Que fórmula não tem 1 mais 1 não é igual a 2 Mas tem alguns princípios que se repetem E são replicáveis Entendeu? Então você aprende a fazer Por exemplo, vendas É uma coisa que eu acho muito importante Quando você vende Você imagina Tu dominar A capacidade de trazer 1, 2, 3 novos patrocinadores por mês Não, e é difícil fazer isso Mas imagina que você faça Sim Em 1 ano você tem 36 patrocinadores O que aconteceria se você tivesse 36 patrocinadores? Pô, Stonks máximo Stonks max Né? Sim A gente é 52 Eu fico pensando como é que a gente ia alocar esse monte de patrocinadores Você ia criar novas propriedades Você não ia ficar fazendo 36 jabá aqui É Você ia ter outro tipo de propriedade Já rola isso na verdade Pronto A gente tem patrocinadores que não patrocinam nem Eles patrocinam outros programas que não o Flow Perfeito Mas como a gente Como os programas eles são meio que nossos aqui Então ele meio que me patrocina também Perfeito É da tua holding de podcast É Pior que é exatamente isso que a gente tem mesmo Né? Então Mas de qualquer forma Eu quero dizer que Esse formato Quando você Por exemplo Você pegou Fez o Flow Fez o Flow Acertou o Flow Você já criou outros Você está replicando Se o Flow Em outros nichos Outros públicos A mesma coisa você fez lá atrás É a mesma coisa Então É por isso que eu estou na internet Por isso que eu gosto de produzir conteúdo Porque Às vezes É um detalhe que o cara saca Que o cara aprende Que muda a vida dele Que muda a vida Que ele muda a vida Com aquela informação Eu não mudo a vida de ninguém Mas o cara muda com aquela informação Você sabe quantos alunos passaram Geração do Valor Você tem uma ideia assim É que Geração do Valor É só a página Eu lembro que dava para pagar uma assinatura Não É meusucesso.com Ah Era isso Pode crer É um produto Pode crer Pode crer Exatamente Assim como meusucesso.com A WiseUp Online São os nossos produtos O meusucesso.com Ainda funciona Funciona Opa Crime forte Se a galera quiser aprender sobre empreendedorismo Sobre negócios Acho super legal É um produto muito legal Muito bacana E o WiseUp Online Que decolou Então agora que o WiseUp anda sozinho Com as próprias pernas e tal Tem lá os caras que gerenciam Tu estava com um time de futebol E agora Estou focadão agora na Wise Na Wise Tá mesmo? Focadão O que você pretende fazer na Wise Tipo não precisa dar detalhes Claro Não precisa dar detalhes Não tem problema Vamos lá A gente comprou a escola Conker Acabamos de comprar uma aquisição lá de Curitiba Uma galera nova bacana Que cresceu Está crescendo para caramba Eles Estão faturando aí já mais de 60 Talvez 70 milhões de reais Pô Existem há 4 anos Uma galera bacana A gente comprou Foda Comprou essa empresa E a gente agora vai fazer uma consolidação Vamos adquirir outras empresas De educação e tecnologia Para plugar na nossa plataforma A gente não vai ficar só com o inglês e negócios Igles, negócios, soft skills Que é o trabalho da Conker E outros conteúdos que nós vamos adquirir e comprar Tudo que tem a ver com educação Tudo que tem a ver com educação Voltado para empregabilidade Legal Tudo que melhora a vida das pessoas Tudo que elas possam aprender Para que elas evoluam Para que elas cresçam Que tenha um resultado prático Que tenha um resultado prático E não seja aquela coisa só teórica Filosófica Mas que tenha Pô, tem um diploma Caralho, tem um diploma Da hora Foda-se Cadê o dinheiro? Exatamente Então o cara tem que Por exemplo, aprender liderança Aprender oratória Aprender inglês Aprender Enfim Sobre negócios Finanças E por aí vai Entendi Esse é o nosso foco O caminho é Fazer um Que é o WhatsApp online Seja Replicado para outros conhecimentos Passa a versão de vocês aqui embaixo O que vocês acharam desse assunto É muito importante Então já comente aqui O que você tem a dizer E é isso Passa a sua visão aqui embaixo Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou já está ligado Se inscreve no canal Ative o sininho E é isso Tamo junto É nóis E até o próximo vídeo